Bom, a ideia de estado de exceção, ou melhor, o estado de exceção, ele implica na produção de uma indistinção entre o democrático, o autoritário, ou entre a norma e a violência, entre a lei e a vida. E depois, se a gente quiser atualizar para os debates atuais, entre a esquerda, a direita, ou entre paz, a guerra, enfim, justamente a ideia de exceção forte que surge aí nesse debate, na produção desse conceito, é como que esta vida amplamente regulada se relaciona com aqueles aspectos da vida que não estão para a regulação, que são aqueles aspectos imprevisíveis. Ou com a violência que está implicada na política, na qual está implicada a política, como que essa política que está para as regras também aparece e surge nesse cenário como a política que se efetiva por meio da violência. Então, esses campos que parecem tão distintos, como anunciava no começo, essa distinção entre o autoritário e o democrático, que acaba se tornando indistinto, como é que esses campos se relacionam? Então, se trata o estado de exceção, fundamentalmente, se trata de uma relação, o estado de exceção diz sobre uma relação, ou sobre várias relações, muito mais do que sobre um aspecto consolidado da condição política ou de um ordenamento jurídico. Então, o estado de exceção, como veremos, ele anuncia desde o início do livro Estado de Exceção, ele é uma forma de relação do poder soberano em resposta a uma situação de guerra civil, de insurreição ou de algum modo de resistência à ordem pública estabelecida. A gente inicia já a leitura do livro com o autor relembrando Carl Schmitt e a frase de que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. É a frase do Carl Schmitt, que o Agamben retoma, então, para justamente trazer este momento em que esta relação entre aquilo que está fora do ordenamento e o modo como o ordenamento vai se relacionar com aquilo se estabelece a partir do ato do soberano. Então, ele vai lá no direito arcaico romano para pensar a partir da figura do Senado, ou seja, aquela decisão que o Senado romano tinha o direito, a possibilidade de estabelecer sobre esta situação insurrecional, sobre essa situação em que o próprio império estava colocado, ou a república estava colocada em questão, aquela ordem pública estava em questão. Poderia ser até uma guerra contra o inimigo externo, um outro estado, mas que provocasse um conflito na cidade de Roma. Então, é aquilo que no direito romano se chamava tumultos, tumultos é esse momento em que alguma crise, alguma situação de instabilidade interna está colocando em risco esse poder estabelecido. É claro que na atualização dessa discussão, especialmente quando ele vai lá debater com esses dois autores, Carl Schmitt e Walter Benjamin, o contexto de instabilidade da ordem interna se complexifica. A gente viveu ali no começo do século XX, o momento que esses dois autores estão escrevendo, um momento da revolução socialista, mas também da ascensão do regime nazista, do totalitarismo. Então, todo esse debate dele vai ganhar uma outra conotação muito mais complexa. Mas lá em Roma, o tumultos dizia sobre esse momento de crise, de risco para a ordem pública. Então, o Senado, ele poderia ter por função a identificação deste momento de tumulto, de insurreição, de guerra civil. E a partir do momento em que ele fizesse a identificação desta quebra da ordem, ele poderia decidir pelo justício. O justício é um dispositivo desse ordenamento jurídico que autorizava a suspensão das leis, a suspensão da norma, justamente para a aplicação da exceção. Então, veja que interessante, olha como começa a se configurar nessa arqueologia que o Agamem está fazendo. aquilo que vai ser chamado hoje, vai ser aplicado hoje como lógica e como paradigma de governo. A partir desse lugar do soberano, ali na figura do Senado, se identifica, então, a quebra da ordem e se decide não sobre qual a medida que será tomada. Veja, a decisão aí desse soberano não é o que se vai fazer para lidar com esta situação de insegurança, de instabilidade. mas se decide justamente é pela suspensão do direito e, portanto, pela liberação de uma força que estava contida pelas leis. É importante a gente identificar o que exatamente esse soberano do direito humano está decidindo. Ele não está decidindo ali que ele vai mandar tal armada para atingir tal região da cidade que está sob situação insurrecional. Não, isso é uma decisão que depois está delegada aos comandantes militares, etc. Então, só uma primeira questão que me parece interessante sublinhar. E aí a gente vai retomar, na hora que a gente fizer um levantamento, no segundo passo, os problemas implicados no estado de exceção. Então, o que é a suspensão do direito nesse contexto? É justamente, ela é a única forma porque é necessária, única porque é necessária, porque não há outro mecanismo, não há o mecanismo da norma para lidar com aquilo que não estava escrito na norma. Então, ele se configura como a única forma de criar as condições para se restabelecer a norma. Então, veja, para que a norma volte a funcionar dentro de uma regularidade que até então existia, é preciso que ela própria seja suspensa, porque essa suspensão é o que vai garantir a liberação de uma força maior para lidar com esse contexto de insegurança. Então, a preservação da ordem jurídica demanda a sua própria suspensão. Então, veja que aí o agrame já começa a identificar a delineação desse contexto de indistinção. O que é norma e o que é que não é norma, mas também onde é que uma deixa de funcionar e a outra passa a agir. Ou seja, o que está colocado aqui é que não há exatamente a definição de um momento em que a norma deixou de existir. É simplesmente a única saída possível e que a norma foi suspensa. Então, veja, o agrame vai trazer uma série de autores que vão anunciar a partir dos seus estudos e que o agrame vai, de certo modo, nomear como incorretos ou incompletos desses estudos, que é uma certa confusão, mas que nos permite identificar melhor do que se trata entre o estado de exceção e a ideia de legítima defesa, por exemplo. Porque o poder soberano está suspendendo a ordem, está suspendendo a lei, está suspendendo a ideia de cidadania para que essa própria ordem volte a se estabelecer após a passagem desse momento emergencial. Então, é como se fosse uma primeira inscrição no ordenamento jurídico de um direito de legítima defesa do estado, que com o tempo o autor vai mostrando, vai se transformando em legítima defesa da segurança desse estado, depois da segurança dos cidadãos que habitam esse território e, por fim, da ideia de segurança da nação, vindo ao momento moderno, ou seja, a partir do século XVIII, o surgimento da ideia de estado-nação e como que essa ideia da exceção vai migrando para um momento de legítima defesa da ordem e da segurança desta nação. E o autor também vai nos trazer outros momentos em que esse estado de exceção vai se transformando e no momento medieval ou posterior a isso, ou seja, depois dessa função inicial do direito romano arcaico, ele passa a funcionar esse estado de exceção, ora como, por exemplo, o luto público. Então, a gente tem um capítulo que ele dedica a essa temática muito interessante, quer dizer, o luto como, luto público, quer dizer, o luto público de um sujeito público, em geral, o próprio soberano, uma grande figura daquela nação, e como que o momento em que há a morte deste sujeito político, pode ser de uma instituição, a quebra do funcionamento de uma instituição, também pensando a instituição como sujeito político, Então, como é necessário ao poder soberano chamar um luto político, um luto público desse sujeito político, porque, caso contrário, essa morte pode produzir algum contexto de instabilidade para a ordem, pode produzir uma anomia ali. Então, o luto público passa a funcionar também como uma espécie de exceção, na medida em que, durante aqueles dias de luto público, o soberano pode instituir uma suspensão da ordem, para que, quer dizer, suspense os direitos, autoriza-se a liberação de uma força que não está inscrita na lei, e se atualiza, justamente, a restituição de um outro sujeito político, não é fácil, vamos dizer assim, freudianamente dizendo, a elaboração da perda desse sujeito e se substitui por outro e se restabelece a ordem. Então, também vai ter uma mistura da ideia de exceção com a ideia de luto público. E em algumas formas mais fracas, mas não menos ilustrativas, ele vai falar daquelas festas civis, como exemplo, como, por exemplo, a ideia do carnaval, em que a figura de homem pode se travestir de mulher, as relações morais de uma sociedade podem ser suspensas nessas festas, e ele vai usar isso também como um exemplo. Olha, isso é um pouco a estrutura do que é o estado de exceção, você suspende determinadas normas para que haja uma espécie de descarrego daquela energia que poderia produzir alguma instabilidade para a ordem, de modo que logo em seguida essa ordem possa voltar a funcionar sem que aquela força não prevista provoque algum risco. Então, tem duas ideias centrais do livro Estado de Exceção sobre o conceito de Estado de Exceção, que sobressaem, que eu acho importante que a gente tome nota aqui. A primeira é a ideia que há mais forte, inclusive a ideia de necessidade. O que identifica, primeiro, a anomia, o risco, a ordem, é a percepção de uma necessidade. Esse risco, a ordem vai impor ao soberano, vai impor à ordem, obrigar aquele que representa a ordem à sua suspensão, porque se for seguido aquilo que os regulamentos exigem, esta ordem vai ser colocada em risco. Então, há uma necessidade maior de proteção das normas que autoriza o soberano a simplesmente legislar e julgar. Aquilo tudo que prevê uma outra institucionalidade vai ser suspensa e toda essa força vai ser transferida para o soberano ou para aqueles que o soberano autorizar no momento em que ele decidir. Então, junto à ideia de necessidade, ou seja, a necessidade que vem de um fato externo ao direito, por isso que se obriga a suspensão do direito, vai implicar no segundo conceito fundamental, para a gente entender o estado de exceção, que está sempre colado ao de necessidade, que é a decisão. Então, esta necessidade é a que vai alimentar, a que vai autorizar, a que vai obrigar a uma decisão do poder soberano. Ela que vai ser percebida pela sociedade, por aqueles que compõem essa ordem, como uma decisão legítima. é a necessidade que vai fornecer, não a legalidade diretamente, mas fundamentalmente a legitimidade de uma medida tomada com base na norma, como veremos a seguir, mas a partir de uma necessidade. Então, o estado de exceção responde a uma emergência, de modo que ele deve ser pensado como algo temporalmente delimitado e espacialmente delimitado. Se identifica um risco à ordem, isso vai ser a necessidade, e esse risco tem lá o seu sujeito, o seu local de ocorrência, e se supõe que a resolução deste fato que gera a necessidade tenha também uma temporalidade. Por quê? Porque se o estado de exceção for permanente, isso é algo que ele trabalha em outros livros, está colocando em risco a própria ordem estabelecida, porque o estado de exceção permanente vai significar uma permanente suspensão da própria norma que rege aquelas relações. Esse é o problema que vai estar estabelecido a partir da modernidade. A gente vai chegar lá e vai colocar em risco a própria ordem que está ali funcionando. Então, a necessidade gera a obrigação de uma decisão, e esses são elementos fundamentais para resolver esta emergência. Então, isso nos lembra, quer dizer, que essa decisão me lembra aqui de citar um outro autor importante, no livro Estado de Exceção, que é o Jacques Derrida. Não só, mas o Jacques Derrida tem uma importância a partir do seu trabalho sobre força de lei, lei que ele escreve com um X em cima da palavra lei, e que significa justamente a potência da lei, do ordenamento de se autossuspender e autorizar a liberação de uma força que antes estava contida. Essa ideia da força de lei, bom, o Derrida está ali debatendo com um texto sobre a crítica da violência do Walter Benjamin, se não me engano, de 2019, e que o Benjamin está ali justamente naquele debate sobre o que é a exceção diante daquele ordenamento jurídico da democracia do século XX. Então o Derrida vai mostrar como que neste momento se libera uma força até então restrita às determinações da ordem.